Eu vou pedir pra você levantar sua mão direita Com toda a educação do mundo, ó glória a Deus Repouse ela sobre o ombro da irmã da esquerda e da irmã da direita Balança ele assim devagarzinho Diga pra ele, tem coisa nova pra descer nessa madrugada Tem coisa nova pra acontecer nessa madrugada Você não deixou a tua cama quentinha pra vir aqui Apenas pra passear e passar frio, não, não, não rapaz Você veio aqui porque Deus vai encher o teu lábio De adoração aqui nessa madrugada, aleluia Eu não sei você, mas eu comecei a sentir algo diferente E papai tá dizendo no ouvido do negão Se prepara Eliseu, que tem coisa nova pra chegar sobre a tua vida Vem comigo Se você conseguir observar Quando eu for levado aos céus Tem porção dobrada pra tua vida Olha pra cá Numa conjunturação de pregador Elias vai pra frente Eliseu vai atrás Elias vem pra trás Eliseu vai atrás Elias vai pra direita Eliseu vai atrás Elias vai pra esquerda Eliseu vai atrás Tem muitos pastores aqui A unção que você respeita Vou entregar um negócio aqui A unção que você respeita É a unção que você atrai pra tua vida Não, você não pegou Vou melhorar isso aqui pra você dar glória Quer pregar igual teu pastor Começa a respeitar a unção que tá sobre a vida Ai Quer ter uma vida de caráter igual teu pastor Começa a respeitar a unção que Deus colocou sobre a vida dele E vou dizer porque eu não tenho rabo preso com ninguém Os céus me trouxeram aqui essa noite pra dizer Para de falar mal do teu pastor pelas costas Para de sentar na mesa dos outros E ficar caluniando a vida do teu pastor Oh glória a Deus Papai tá dizendo aí depois Tá todo enrolado no pecado E fica dizendo que a culpa é da igreja Que a culpa é do homem de Deus Então se der pra adorar Levante as tuas mãos que o negão veio aqui pra ser profeta Começa a respeitar A unção que está sobre a vida do homem de Deus Oh glória Se tem pelo menos três crentes De perder gostar Abre a tua boca Faz o barulho Que o diabo não gosta Eu quero ser Senhor amando Começa a respeitar Começa a valorizar Começa a valorizar o homem Que Deus colocou no seu lar Pra caminhar contigo Do voleiro Rebra a minha vida Tá todo quebrado e não sabe porquê Tá todo arrebentado e não sabe porquê Casamento precisa acabar Eu quero ser Mas não respeita a unção Que está na vida do teu pastor Não respeita a autoridade Que Deus colocou Sobre a vida do teu pastor Sobre a vida do teu pastor Que Deus colocou Sobre a vida do teu pastor Sobre a vida do teu pastor Então você pode ser Que Deus colocou Sobre a vida do teu pastor